Presidenta Dilma Rousseff e governadores do Espírito Santo em Minas Gerais se reúnem para tratar das ações tomadas nas cidades afetadas pelo rompimento de duas barragens de minério. E mais, compra conjunta de medicamentos por países do Mercosul traz economia de 14 milhões de dólares para o Brasil. Veja também, quase 400 crianças em sete estados estão com suspeita de microcefalia, doença de má formação do cérebro. O Ministério investiga as causas. E ainda nesta edição. Brasil é o décimo maior produtor mundial de energia eólica e o governo espera subir para a quinta colocação já no ano que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde já identificou 399 crianças que nasceram com suspeita de microcefalia em sete estados do Nordeste em 2015. A média é de 150 casos por ano. Na quarta-feira passada, o Ministério declarou emergência em saúde pública para dar mais agilidade às investigações. O levantamento do Ministério mostra que duas grávidas da Paraíba já foram identificadas com o Zika vírus e as crianças têm microcefalia. Com isso, o Ministério aponta uma relação provável entre o vírus e a doença. A evidência é de que há uma relação muito importante entre a circulação do vírus Zika e que essa circulação foi intensa na região Nordeste e a ocorrência da microcefalia. Nós ainda não dispomos de dados que permitam quantificar essa relação, ou seja, uma vez que uma mulher tem infecção pelo vírus Zika durante a gravidez, qual é a chance de vir a ter um problema no desenrolar dessa gravidez? Isso é conhecimento novo. É altamente provável a correlação entre as duas coisas, ou seja, que não seja apenas uma coincidência de que o vírus Zika está presente e uma microcefalia também, mas que uma coisa é determinada pela outra. O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, mas segundo o Ministério da Saúde, os sintomas são mais leves, como febre baixa e mancha no corpo. A pessoa também só pode ser contaminada por ele uma vez. Já foi registrada a circulação do vírus em 14 estados. Todos da região Nordeste, com exceção de Sergipe, são os estados Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba. Na região Norte, Roraima e Pará. No Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. No Centro-Oeste, Mato Grosso. E no Sul, Paraná. A microcefalia não é uma doença nova. Trata de uma malformação adquirida antes do nascimento, em que a cabeça do bebê não se desenvolve de maneira adequada. Habitualmente, o perímetro cefálico da cabeça de um recém-nascido é maior que 33 centímetros. O dos bebês que nascem com microcefalia é menor que o normal. A doença é causada por diferentes fatores, como o uso de substâncias químicas, agentes biológicos, como bactérias e vírus, além de radiação. O diagnóstico é feito durante o primeiro exame de rotina do bebê, em até 24 horas. As mulheres que planejam engravidar devem conversar com a equipe de saúde de sua confiança e tomar precauções, como fazer o pré-natal e realizar todos os exames recomendados pelo médico, não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas, não usar medicamentos sem orientação médica, evitar contato com pessoas com febre, erupções na pele ou infecções, adotar medidas para reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças, proteger-se de mosquitos e utilizar repelentes indicados para gestantes. As mulheres que pretendem engravidar, que discutam isso com seus familiares e principalmente discutam isso com os profissionais de saúde da sua região, até mesmo para saber, ó, no meu município houve circulação de vírus Zika ou não, qual é o risco que eu tenho de ter tido Zika durante o período passado e, portanto, eu estou imune a Zika agora e qual é a chance que eu tenho de ter Zika no futuro. O Ministério da Saúde orienta os gestores e profissionais de saúde para que todos os casos de microcefalia sejam comunicados imediatamente por meio de um formulário online que estará disponível a todas as secretarias de saúde. Os países do Mercosul fecharam a primeira compra conjunta de medicamentos. Nesta primeira rodada, ficou acertada a compra do Darunavir, usado no tratamento da AIDS por oito países, com preço abaixo do praticado normalmente. Com isso, o Brasil vai conseguir economizar 14 milhões de dólares. Em junho, o Bloco assinou acordo para criar uma plataforma de compra conjunta de remédios de alto custo. A ideia é possibilitar a compra destes produtos em maior quantidade e, assim, garantir melhores preços. E agora vamos falar sobre trânsito. Como reduzir as mortes e traumas causados por acidentes nas rodovias e também nas cidades. Esse é o tema que vai estar em debate na segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, que começa amanhã aqui em Brasília. Mais de 120 países já confirmaram presença. O esforço mundial ganhou o apoio das crianças. A professora Manuela Vilas Boas, de 12 anos, ainda traz na memória a trágica lembrança da morte do avô em um acidente de trânsito. Ela faz parte do grupo de 500 alunos de dois colégios de Brasília que participaram, nesta segunda-feira, de uma campanha mundial para a segurança no trânsito. Falar para as crianças que sempre têm que usar a segurança para evitar acidentes. E as crianças sempre correbrarem dos pais que eles nunca dirigiam embriagados e sempre ficarem na velocidade. Os 500 alunos reunidos em frente ao Congresso Nacional representam as 500 crianças mortas diariamente em todo o mundo, vítimas de acidentes de trânsito. A coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Gabriela Freitas, destaca o papel da conscientização para reduzir as mortes nas ruas e rodovias. Tem várias dicas que a gente pode dar, mas principalmente que uma criança até 10 anos não ande sozinha na rua, porque ela não está pronta para julgar o trânsito, e depois de 10 anos que ande tendo sido orientada. Então tem que ter passado por uma série de orientações, como atravessar na faixa, andar sempre na calçada, e a gente fala que o melhor jeito de ensinar isso para a criança é dando exemplo. O evento desta segunda-feira foi uma prévia da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, que ocorre esta semana em Brasília. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 42 mil mortes no trânsito por ano no Brasil, e os acidentes representam alto custo para a saúde pública. Hoje ele é cerca de 200 milhões só com internações hospitalares no Sistema Único de Saúde. Além desses gastos, nós temos uma série de outros gastos decorrentes do todo atendimento para hospitalar, em toda a rede de atenção, seja nas unidades de pronto atendimento, resgate pelo SAMU, como também um gasto que é no pós-hospital, que são as pessoas que precisam de um segmento, que às vezes ficam tetaplégicas, paraplégicas, precisam de órteses e de próteses. Em todo o mundo, 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por ano por causa da violência no trânsito. Até 2020, a meta é reduzir esse número pela metade e salvar 5 milhões de vidas. No Brasil, um dos mais importantes avanços na legislação é a Lei da Cadeirinha, de maio de 2010, que estabeleceu padrões de segurança para o transporte de crianças menores de 10 anos. A cadeirinha é o equipamento que a mãe do pequeno João Pedro, de 2 anos, não abre mão. Ele nem questiona, ele já sabe que vai entrar na cadeirinha, a gente vai pôr o cinto, ele não se importa, não se incomoda, ele sempre usa o cinto de segurança. Importante o uso da cadeirinha. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil conseguiu diminuir em 36% o número de mortes de crianças no trânsito na última década. Uma redução de mais de 560 mortes na faixa etária de 0 a 10 anos. O lugar do negro é em todo e qualquer lugar. Esse é o tema da campanha Novembro pela Igualdade Racial. A ação foi anunciada durante a abertura da Semana Nacional da Consciência Negra. Agora, e se o lugar do negro é em todo lugar, por que não dono do próprio negócio? Veja na reportagem. Nirce deixou a profissão de pedagoga para se tornar microempreendedora. Ela montou um ateliê de moda afro em Goiânia, Goiás. O processo de criação de estilos e modelos é feita pela família, mas a fabricação é terceirizada. Hoje, Nirce divulga sua marca em feiras por todo o país. Mas ela conta que iniciar o negócio não foi fácil. A gente tem muitas barreiras, mas é com muito esforço, muita luta que a gente consegue. Por causa dessa dificuldade, foi que a gente encontrou outra forma de estar se destacando mais no mercado, que no caso foi trabalhar com a moda afro, que aí a gente trabalha com o público já voltado para a nossa identidade. O empreendedorismo da mulher negra está entre os temas debatidos na Semana Nacional da Consciência Negra deste ano. O objetivo é despertar o potencial que elas têm para montar o seu próprio negócio. Neta do compositor Cartola, Nilcemar Nogueira, é diretora do Museu do Samba, no Rio de Janeiro. A instituição capacita moradores da Mangueira para criar alegorias para o carnaval. Ela diz que é preciso uma mudança na sociedade para aceitar a mulher negra como empreendedora. A sociedade absolutamente não está preparada. Se surpreende, inclusive, quando você consegue ocupar espaços, eu diria assim, não historicamente reservados. O que historicamente está reservado? Se é a babá, empregada doméstica, cozinheira. Para aumentar a participação das mulheres negras no mercado, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial atua na articulação de políticas. A SEBI trabalha no processo de articulação política com outros ministérios, como o Ministério do Trabalho e Emprego, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fomentando projetos que visem o fortalecimento do empreendedorismo de mulheres negras. Para além de alguns ministérios, a gente também atua no processo de articulação junto a alguns fundos de alguns bancos, como o Banco do Brasil, que fomenta também projetos relacionados ao empreendedorismo de mulheres negras. E no mês de novembro, uma campanha quer conscientizar a população que o negro pode atuar em qualquer área. Como governo federal, nós temos a responsabilidade também de implementar e aprimorar políticas que empoderem as mulheres negras nas mais diversas áreas. Esse ano de 2015, nós temos o lançamento, pela primeira vez, de uma campanha de todo o governo federal, que se chama Novembro pela Igualdade Racial. Nessa primeira campanha que nós estamos lançando, o mote é o Lugar do Negro. O Lugar do Negro e da negra é em todo e qualquer lugar na nossa sociedade. Sim, o Lugar do Negro é no Judiciário. E para você, qual o Lugar do Negro? O Lugar do Negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. É o governo federal construindo um Brasil de igualdades. A população negra representa cerca de metade dos brasileiros, de acordo com o último censo do IBGE. E quem quiser saber mais sobre a programação da Semana da Consciência Negra, basta acessar cpir.gov.br. Os pagamentos do Bolsa Família de novembro começaram hoje. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, serão repassados mais de R$ 2 bilhões em benefícios para mais de 13 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. O calendário de pagamento vai até o próximo dia 30. Para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no seu cartão. Para cada final, há uma data correspondente por mês. O valor fica disponível para saque por 90 dias. E você pode usar o novo aplicativo do Bolsa Família para consultar todos esses dados. É de graça, basta apenas instalar no celular com acesso à internet. Mais de 229 mil pessoas já baixaram esse aplicativo, segundo dados da Caixa Econômica Federal. O aplicativo do Bolsa Família foi desenvolvido pela Caixa. Com ele, quem é beneficiário do programa, fica sabendo se tem parcelas bloqueadas, canceladas ou disponíveis para saque. É possível ainda consultar o calendário de pagamentos e a agência ou posto bancário mais próximo. Os beneficiários também recebem avisos e mensagens. O aplicativo está disponível para Android, iPhone e Windows. A manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos que aumentam os gastos públicos começou a ser votada agora há pouco na Câmara dos Deputados. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta tarde o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2015 com um déficit primário de cerca de R$ 120 bilhões. A repórter Thaisa Dias tem mais informações ao vivo. Thaisa, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. A sessão do Congresso Nacional já começou. 13 vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo estão na pauta e podem ser analisados ainda hoje. Entre eles está o que impede o reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto não for mantido, a proposta de lei pode gerar um aumento dos gastos do governo de mais de R$ 36 bilhões nos próximos cinco anos. Outro veto que pode ser votado ainda hoje é o que barra o reajuste para aposentados e pensionistas. A medida usa o mesmo índice de aumento aplicado para o salário mínimo. E isso, de acordo com o governo federal, pode gerar um gasto extra aos cofres públicos de R$ 11 bilhões até 2019. E antes de começar a sessão do Congresso Nacional, foi realizada uma sessão da Câmara dos Deputados. Nessa sessão foram analisados projetos de interesse do governo federal que fazem parte desse ajuste fiscal proposto. Os deputados aprovaram a medida provisória que permite ao contribuinte regularizar débitos com a Receita Federal e a Fazenda Nacional vencidos até junho desse ano, se estiverem em discussão administrativa ou judicial. Mais cedo, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que autoriza o governo federal a fechar o ano de 2015 com déficit primário de até R$ 119 bilhões e R$ 900 milhões. A meta inicial prevista era de superávit primário, mas o governo pediu essa mudança por causa do cenário fiscal que foi de redução de receitas. Esse projeto que altera a meta fiscal ainda precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional. Aline é com você. Dias, muito obrigada pelas informações ao vivo. Comunicação social Edinho Silva participou hoje em São Paulo de um seminário sobre comunicação. Na palestra para empresários, o ministro falou sobre as políticas de comunicação do governo federal e da expectativa para a retomada do crescimento econômico no próximo ano. Nós estamos criando as condições para a retomada do crescimento em 2016. Eu não sou tão pessimista assim, não. Eu penso que, por mais que nós tenhamos dificuldades, a última semana foi uma semana de vitórias no Congresso Nacional, onde medidas importantes que garantam o equilíbrio fiscal foram aprovadas. Essa semana nós temos uma perspectiva também positiva de avanço na área fiscal. Nós estamos caminhando para que os fundamentos econômicos se solidifiquem cada vez mais e a gente possa, em 2016, já tomar as iniciativas necessárias de retomada do crescimento econômico. A geração eólica brasileira é a décima maior no mundo. O país subiu cinco posições no ano passado, superando Portugal e Suécia. Só para você ter uma ideia, a geração ultrapassou 12 terawatts hora. Sabe o que isso significa? É o suficiente para abastecer 4 milhões e 400 mil habitantes a cada hora. Confira os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. O ranking demonstra que o Brasil superou países como Portugal e Suécia com a geração de mais de 12 terawatts por hora de energia eólica, o suficiente para abastecer 4 milhões e 400 mil habitantes a cada hora. O país pulou da 15ª posição do ranking referente a 2013 para a 10ª do ranking referente a 2014. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que o Brasil melhore ainda mais a posição, chegando a 7º lugar na próxima publicação. Os dados são do ranking mundial de energia e socioeconomia. Presidenta Dilma Rousseff e governadores do Espírito Santo em Minas Gerais se reuniram nesta tarde para tratar sobre ações tomadas nas cidades afetadas pelo rompimento de duas barragens de minério em Mariana, Minas Gerais. Agora há pouco você acompanha uma entrevista coletiva sobre o assunto. No Palácio Planalto ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Luana, boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. O governo discutiu nesta reunião ações para reconstrução e recuperação tanto da bacia quanto dos afluentes do Rio Doce, além de medidas para socorro e assistência às vítimas da tragédia de Mariana. Tratou-se dos riscos que a região ainda sofre com a possibilidade de rompimento de outras duas barragens e da qualidade da água do Rio Doce. A presidenta também afirmou que nesta quarta-feira haverá uma reunião entre a Advocacia-Geral da União e os procuradores de Minas Gerais e do Espírito Santo para avaliar a arquitetura jurídica de todos os problemas, sobretudo do plano de recuperação do Rio Doce. A presidenta Dilma disse ainda que essa questão é muito importante para o governo federal e estados e que a partir dessa ação federativa será dado um exemplo de recuperação de uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que a lama causada pelo rompimento das barragens representa 10 lagoas Rodrigo de Freitas. Segundo ela, o ministério vem trabalhando para abrir canais para a lama entrar no mar, além de resgaste da fauna, por exemplo. Segundo a ministra, esse foi o maior desastre ambiental do país e que devem ser tomadas medidas inovadoras para revitalizar o Rio. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, afirmou que não há nenhum risco imediato e que a situação está sendo monitorada diariamente, numa referência às barragens de Santarém e Germano, que sofreram avarias com o rompimento da barragem do Fundão no último dia 5. Já o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, disse que a avaliação dos danos vai levar um tempo, porque a lama ainda está percorrendo o Rio Doce, destruindo a fauna e a flora por onde passa. A Samarco, empresa responsável pela barragem que rompeu, já foi multada em 250 milhões de reais pelo Ibama e também assinou acordo com o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, no valor de 1 bilhão de reais. Esse dinheiro, Aline, vai ser usado para a recuperação dos danos e pagamento de indenizações. Lembrando, Aline, que a Samarco tem como sócias a Vale e a empresa anglo-austrariana BHP Billington. Voltamos ao estúdio. Ok, Luana Karen, com as últimas informações, os últimos detalhes da coletiva sobre esse acidente lá em Mariana, Minas Gerais. Obrigada, Luana. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto